Oh, esse teu jeito, menina, que me faz apaixonar Se precisar de alguém, baby, que eu levo, tá sempre pra ajudar Oh, baby, eu te digo bem e tu vens, tu me das o que tens é melhor Tu és meu suporte e consola quando eu tô na pior Baby, eu vou te apresentar meus pais Se quiseste, eu levo a Dubai Amor, quando me chamas, papai Tudo que me fazes é bem, bem Quando mexes, tu me pões bem mal O teu beijo já me deixa aí Todo mundo já tá em fechar Porque és minha, Dalila Dalila, mon amor Oh, Dalila, mon amor